Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Maiv? Como que fala? Puta que pariu, como é que fala o nome agora? Fudeu, falei errado já, né? Com certeza. Maiv. Ô, apá, quem que roubou lá, mano? Quem que roubou, véi? Quem que roubou? Apá? Tá, um louro. Já era, levou a van, não tá lá fora mais. Boa, tô pronto, vambora. Valeu, Guaranel. Pra fora. Não, eu ainda não fui atendido, pô. Pra fora aí, bebão. Várzea, 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 bagunça, várzea. Beleza, perdemos nossa van, show de bola. Oi, moça, a van aí é nossa? Caralho, cadê a van, véi? É, aqui meio que a gente morreu. Rapaz... Meio que a gente desmaiou. É, baravando, rapaz. É, baravando, rapaz. Ropal, falei pra você cuidar da van. A gente tá no fundo de roupão, eles tão andando banho lá, né? Aí, dá carona pros caras aí, rapaz. Dá carona pros caras aí. Ô, dá caroninha aí, véi. Rola? Ô, véi. Tá roubando as bicicletas. Ô, cuidado aí, é doidão. Não, não, não. Por que vocês tão derrubando? Ai, foi sem querer! É porque eu tava vindo na sala, tá ligado? Ele roubou minha bicicleta. Ô, 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 ô. Ô, moça, eu... Puta merda, como é que chama esse lugar aqui, véi? O hospital, véi. Ô, 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 olha aqui, mano, tu entendeu errado, tá, mano? Ó, o mojinho derrubou, eu só tava te ajudando a levantar desse cliente, ó. É verdade, eu... Mano, eu tenho a Loki já da parada, a gente só precisa de uma locomoção, véi. Aí, pô, sabe? Ei, doutor, consegue dar caroninha aí, véi? Entra aí, chefe. Só força. Carona, véi, uma carona aí. Não, nós tamo em mais, véi. Vocês querem ir pra onde aí? Calma aí, faltou a pá. Por que a pá? Ah, tá. Tá, tá. Quer ir pra onde aí? Vou marcar. Fala aí, a pá, por aí. Vou marcar aqui pra você. Aí, ó, tá marcado, só ir lá, chefe. Fechou. Mano, tá uma concentração de gente naquele hospital ali que, meu Deus, véi. Tá, todo mundo passando mal, né? É possível, né, não, pá? Eu já vou avisando aí que eu não sou muito bom de dirigimento, não, viu? Nem de português, né, meu camarada? Tá indo bem, fica tranquilo. Direitinha, direitinha. A outra, a outra. A outra. Porra, avisar antes, né, irmão? Então, tem um mapa aí que tá te avisando, não sei se tu viu. Exato, véi. Vocês são novos na cidade aí? Ah, tá ligado, né? São mesmo. Esquerda. Meu Deus, ele tá sem GPS, véi. Volta, volta, volta. Irmão, tá tudo ruim aqui pra mim, entendeu? Não, fica tranquilo. Ali, ó. Só agradece, meu Reli. Que é que... Pelo amor de Deus. Aqui, isso. Ah. Eu também sou aí, Odavan. Valeu, valeu. Valeu, Odavan, tamo junto. Valeu. E aí, Roberto Carlos. Oi, louco. Bom demais. Tô bem, mano. Só isso? Aí, ó. Esse aí é o Reli que chegou na cidade agora. Chama Tico. Roberto, Roberto. E esse aqui é o Apá. Tô precisando de um... Apá? Que Tico, o quê? É Pico. Basta dar uma mensagem aí no WhatsApp aí que o Titão sabe. Ô, só força aí, véi. Obrigado pelo contato. Esse aqui é Tico e esse aqui é Apá. Tico e Teco? Ô, mano. Ô, aí, mano. O que é, mano? Eu tenho Spies, se você quiser. Cuidado, né? É, acontece, acontece. Tipo, ó. Não vai ver que nós tá plantando qualquer coisa. É só gritar aí. Vai lá. Ah, é nóis. Já é. Aí, aí. Não, chega. Só chega. Ih, caralho. Chega aí. Não faz mesmo, não. Cacete. Não vai dormir, não. Vamos fazer uma... Cadê o... Cadê o... O... A lenda? Aí, tu que tá vendendo as paradas aí, você pode me dar um dinheiro pra comprar uma lockpick, né, tio? Pra não ficar... Aí, ó. Não, você vê o preço que é lockpick? Não. Esse aqui chama bombado. É o cara que cuida das paradas da cidade ilegal, entendeu? Esse cara que tá mamando de sabedoria. Porque pra você pegar aqui, você tem que conseguir umas paradinhas, tá ligado? Quem? Quem que tá me chamando? Aí, agora nós vamos tentar usar elas. Chega aí. Vamos lá, ô, rapaz. Cuida lá, vai. Não, velho. Meu Deus. Onde vai ter um carro aqui, velho? Fala aí, rapaz. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Hã? A gente... A gente quer carro. Fala aí, camarada. Fala. Pera aí. Ô, a gente tá precisando de um carro estacionado aí, velho. Você não quer dar uma coroninha, não? Pode ser. Entra aí. Cabe... Cabe três aí? Acho que só cabe em um, né? Ixi, que isso, camarada Vai, isso Vai devagarzinho, a gente só precisa achar um carro Eu vou devagarzinho, vai Vai, pode dar Vai dar certo não, vai Não, vocês querem esse carro aqui? Quero, quero, faz a boa Mas só cabe dois É, então não faz sentido Ixi Cara, onde que vai ter carro estacionado Aqui, hein, mano Vou procurar aqui E se eu achar, eu te falo Fala aí, Roberto Carlos Pega a visão, sabe aquele TNT Que tava com a gente no barco Aquele dia Então, ele falou que o cara lá do outro lado Lá, é, Baker, sei lá o nome do cara Até hoje não apareceu E hoje, uns caras mascarados, fortemente armados Sequestraram uma menina desde a mecânica E sumiu com a menina desde cedo Aí, então, aí você fica esperto aí Que ele falou que provavelmente vão atrás de você Porque de lado do outro lado tá sumindo todo mundo, pô Não, tô maquinado, tô maquinado Fechou, depois, vamos lá, valeu Tá, mano, seguinte Primeiro você tem que aprender sobre a vida errada Você quer aprender primeiro Roubar um carro ou tentar roubar uma casa Qual que você acha mais fácil pra ele, rapá? Olha, se a gente roubar Se a gente roubar a casa A gente tem como roubar o carro dentro da casa Não, claro que não, né, meu filho Você acha que o carro vai estar estacionado na sala? Você vai entrar dentro da casa, pô Você vai roubar itens de casa Ah, dentro da casa Ah, não tem garagem da casa Entendi, beleza Então vamos roubar um carro É, o rapá falou assim Que se tiver pra roubar a casa A gente consegue te dar curva Mas roubar o carro Você consegue, pelo menos, pegar o time de como que é Aqui é o carro atraso Vai pra trás, vai pra trás Esse estacionamento aí Estante de carro aí Pô, você sabe dirigir, né, véi? Nossa, sabe não Saiu dirigir pra caralho Fui bem, fui bem, fui bem Fala comigo Tá Pega aí, ó Você tem que pegar essa lockpick que eu te mandei Você vai Ah, ah, ah Espas É E vai colocar Ela na sua mão, entendeu? Tá E aí tu vai vir aqui num carro que você acha que é da hora Tipo esse aqui Vai tentar abrir ele primeiro E depois tu já pode tentar roubar Lembrando Vai aparecer na hora de você roubar Umas paradas que é tipo uma rodinha Você tem que acertar o time delas Se você errar uma, duas, três vezes Você já perdeu Você tem que conseguir fazer isso tipo assim Rápido, tá ligado? Tá Dá uma paciência É, paciência Vai pagar cenzão pro apá, mano Fala o pix aí, apá Ele não conseguiu de novo, ó Ele tá tentando É, cara, eu sou sucesso Deu bom? É, eu sou sucesso aqui Então acontece isso mesmo Agora tenta em outro ali É, cara O que que tá pegando, velho? Nada não, chefe Tava sovendo aí o carro É o tempo, é? Rapaz 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 Fala aí Acho que Acho que acabou aqui o negócio Acabou? Já gastou as quatro? Não, quatro não Pô, usei uma vez Uma só? Então você tem que pegar o resto E ir arrastando pra sua mão também Tem três dedos aí, entendeu? Não, presta atenção Eu usei uma Que eu não sabia que tinha que apertar O negócio Aí eu uso a segunda Que deu certo A segunda que deu certo, só Ué Só usei duas Então tem mais duas aí No somão, ué Não, mas é que tá falando Que tem zero Acho que você só me passou duas Não É, mas isso acontece Deixa eu olhar essa capa Pra nós conseguir mais E eu tenho que comprar combo De novo, mano Bora Rapaz 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 O rapaz tá te chamando, véi Ah, tá Ah, vai Não bate Eita, e a coronel ainda Que bela Eu acho que deu ruim mesmo Que eu usei duas vezes só E eu acertei na segunda Que eu entendi qual que eu tinha que apertar Eu acertei, pô Foi de primeira, praticamente Praticamente. Não, pô. Na primeira o negócio ficou rodando lá sozinho e eu não sabia qual que tinha que apertar. Aí não conta. Você sacou um dinheiro. Aí na segunda foi... Já que você conseguiu roubar a primeira ali, então você já consegue pegar um timezinho pra conseguir roubar uma casa. A casa é um pouco mais difícil, mas quando você chega lá dentro, você tem que andar agachado, porque se a polícia vir já era. Você acha que é boa nós comprar uns pedaços de pau ou a casa da polícia vem? Eles vão vir com o bolhão de pau também? Mano, eles vêm bolados, maquinados. Ou então dá pra nós tentar dar fuga também, porque esse carro aqui que vocês pegaram é muito forte. Como que puder assim, vamos trocar esse colete. Mano, esse colete tá muito paio mesmo. Seu estilo tá muito cansado. Você tá descalço com um short e um colete. É. Não foi legal mesmo. Você sabe da fuga? É só sair correndo, não? Não, você tem que pegar o carro e tentar com o carro dar fuga, né? Ah, com o carro. Tá, sei, sei. Tem certeza? Ué, é só eu correr da polícia com o carro, não? É, mas aí o problema é você conseguir pegar uns bequinhos, né? Conseguir fugir da polícia, literalmente. É, e já são outros 500. Tá, então vambora. Ô, rapaz, você tem dinheiro aí pra comprar um pé de cabra. Não é possível, né? Ah, rapaz. Não, isso aí eu não entendi o que você quis dizer. Se foi positivo ou negativo. Como é que faz pra comer aqui o negócio lá, ele? Na mão de novo, aí tu vai e come. É, a mão direita. Rapaz, a gente não tá tendo que esperar se terminar de beber água, não, né? Rapaz. Tá, vou comprar o pé de cabra. Isso aqui você coloca na sua mão, que você vai precisar pra roubar a casa. Você vai precisar também, rapaz? Valeu. Rapaz, rapaz. Putz, eu não sei o que ele quer dizer, velho. Eu vou comprar, hein? Se precisa, o APA é mais grosso. Se não, precisa... Ah, beleza. É, porra. Bora. É, porra. É, porra. É, porra. Puxa, olha aí. Olha pra trás. Que isso, que isso, que isso, que isso. Esse aí é meu camarada. Como é que bota cinto? Tô de cinto. Pera aí, tu vai ver um tigre. Tu vai colocar um cinto? Óbvio. Pra não sair do carro, sei lá. Aqui eu tô protegido, não? É, tem um ponto. Ô, Puma. A gente vai querer fazer as pazes, como é que é? Porque ontem você virou pra mim e falou que era cana, né? Hoje tu já tá aqui com esse papinho que tá querendo nos corres. É, pé, é, pé, é, pé. Fica de boa, pá. Ele é do bem. Tá, o seguinte, pra roubar uma casa, mano, a primeira coisa você tem que ter coragem. Segunda coisa, paciência. Terceira coisa, muita velocidade no silêncio. Porque quando você entrar na casa, quanto mais barulho você fizer, quando ela armar assim, você chamou a polícia, a polícia vai vir embolada. E aí a gente tem pouco tempo pra conseguir fugir, entendeu? Entendi. Eu só não entendi a parte do velocidade no silêncio. Mas tá bom. É porque lá dentro você vai ter que ir chegando perto dos armários e roubar os itens. Só que enquanto isso, você não pode fazer barulho, tá ligado? Tá. Tá, então coloca o pé de cabra na mão. Beleza, já chamamos a polícia. Tô brincando. Só coloca o pé de cabra na mão. E tenta invadir a residência. É igual o carro, só que aqui você tem que ir, tá ligado? Mas como que eu vou invadir? Tá fechado. Ué. Tenta aí, né? Vai que esquece como é que funciona. Não, eu já esqueci não. É que já... Puta que pariu. Tá tipo aparecendo... Nossa, pá. Foi sem querer. Calma, foi sem querer. Calma, calma, boa, pá. Calma, foi sem querer. Parece que ele tentou fazer uma parada ali. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Sai de perto aí, velho. Esse cara aí tá perigoso, mano. Boa, moleque. Milzão que ele não... Ixi, caralho. Caralho, esse moleque é bom, hein, mano. É, caralho. Mano. Ele é bom, velho. De prima, velho. Muito forte, mano. Você foi... Ué, fuja do local. Não, porque... Não, 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 não. Foge, não. Tenta roubar pelo menos alguma coisa. Pelo amor de Deus. Mas eu nem roubei nada. Apareceu que a polícia foi acionada. Então mete o pé. Você roubou pelo menos alguma coisa, né? Roubei, roubei. O que você roubou? Corre. A polícia tá vindo. Mano, dava pra você ter roubado mais um pouquinho, velho. A polícia não chega tão rápido, não. Eu não fui tão... É, eu tinha que ser mais... Caraca, mas você roubou de prima, velho. Foi bem. Você que roubou de prima também, rapá? Vai, pera, foi. Então... Eu tenho um negócio pra falar. Ah. Lá vem. Não podia andar, é... Correr lá dentro, né? Não. Andar agachado. Você correu, né? Entendi. Olha a prenda com o mestre. Olha a prenda com o mestre. Bom rádio pra avisar ele. Muito bom. Você tem rádio aí? Tenho. Beleza, vamos entrar na rádio. Caralho. Salve. Bom acompanhamento, hein, oficial. Bom acompanhamento. Tá, nossa rádio vai ser a pá. Por que só eu que não consigo, né? Tenho até em dormir. Tá mesmo. Ô, meu amor, boa noite, viu? Bom descanso. Te amo. Devo dormir um pouco mais cedo. Roubei. Beleza, rapaziada. Entrando a residência. Todo mundo me escuta? Alô? Te amo, viu, meu amor? Bom descanso. Bom descanso. Por que eu não consigo escutar eles? Alô? Alô? Boa, moleque. Tô roubando aqui, hein. Se a polícia for acionada, eu te falo. Se você escutar sirene, a gente mete pé. Ok, tamo esperando aqui. Mano, eu tô achando que eu vou roubar só bobeira aqui. Já vi tudo. Visão, tá de boa aí, tá de boa aí. Positivo. Mano, a pá tá mandando. Não sai daqui, mas eu nem chamei a polícia ainda. Mas tá... Tem polícia perto aqui. Mas eu acho que não vai vir na gente, não. Então, acho que tá na rua de baixo ali. Dá pra ouvir, tá perto. Tá tranquilo. Rouba na paz aí. Agora a polícia for acionada. Se tiver chegando perto, você fala. Beleza. Você tá me ouvindo? Só pra garantir. Positivo. É que eu tô escutando outras vozes. Você entrou na rádio certa? Entrei. Eu tô te ouvindo, só que eu tô ouvindo outras pessoas falando. Por um acaso, tu abriu seu celular aí e abriu os aplicativos TT Tóquio, então... O... Metropique? Caralho, roubei maconha. Não, é rádio, mano. Chegou, 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 chegou a barba! Mete o pé, caralho! Seguinte, é baseado na nossa primeira fuga de um pé, pô! Ah, que isso? Aqui eu já vi tudo. Cara, você tem um carro que é mais rápido que o da polícia. Resumindo, você tem que conseguir entrar em curva, sabe? Amassou! Amassou! Vira alguma direita aqui, esquerda, que você já amassou! Moleque, vai... É... Rua sem saída acontece. Tá, atualizando. O cara que tá te acompanhando é muito ruim de braço. Você só tem que conseguir pegar uma boa reta, virar uma esquerda, direita e que você já consegue perder ele de vista. É... Você só não pode ficar nervoso assim. É um contra um. Exato. Mas ele vai chamar reforço, então o tempo de você conseguir dar fuga nele é agora. Palavras de incentivo, apá. Apá, 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 apá. Eu não consigo chamar reforço? Apá. Não. Apá, 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 apá. Meu Deus do céu. Freia na curva, pelo amor de Deus. É puro. Tá, a puro foi a primeira vez que você soltou. O que será que significa a puro? Opa, tá chegando o QR, mano. Você tem que começar a bagunçar. É puro. Caralho. É, puro. Deu fuga, deu fuga. Nossa, meu Deus do céu. Tá indo bem. O carro dos caras já tá tudo bagunçado. Eles não tão entendendo o que você tá tentando fazer. Eu também não. Mas tá mandando bem. Já que tá conseguindo tirar a distância. Só que você tem que começar a tentar dobrar. Sem saída, sem saída, sem saída, sem saída, sem saída. Rapaz. Olha o moço. Olha o moço. Olha o moço. Mestre, eu preciso de um milagre. Anda, rapaz, rapaz, rapaz. Ping muito alto. Ah, é, mano. O ping dele tá alto, né? É, pá, é, pá. Não é na gente, não é na gente. Eles tão em outro acompanhamento. Você continua só com o cara. É um V1. Tá bom, mano. Moleque, a gente tem um pé de cabra. Se a gente descer pra dar fuga... Apá, dá pra você tentar... Que isso? Dá pra você tentar apagar um ou tentar apagar o outro. É pé, é pé. Mas relaxa, o carro tá bem de gasolina, o carro tá bem de motor e ainda continua sendo um V1. Tenta fazer maluquice, que maluquice sempre dá certo. Vai embora, vai embora. Por baixo, direita. Apá... Meu Deus do céu, nós vamos morrer. Bateu. Apá... Vai dar bom, ó, pá. Fica tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Vai dar tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Fiquei um pouco nervoso. Relaxa, o carro tá bom. É agora que eu vou voar. Agora que eu vou voar. Tem gasosa, tem tudo. Eu vou voar. Apá... Apá... Eu vou voar. Sabe como é que voa? Apá... Eu vou voar. Apá... Nossa... Meu Deus do céu, mano. Cara abraçudo. Que cara abraçudo. Opa. Vai, vai, vai. Tá demais. Nossa, apá do céu, mano. Apá, apá... Meu Deus do céu. Apá... Nossa, GTM. É, pressão meu, chegou a moto. Chegou, chegou. E o pior de tudo é que, de acordo com o que vai acabando as outras QRU, pode ir chegando mais, entendeu? Valeu. Aqui... Pula pra direita, aqui nessa rampinha. Confia, pula, pula, pula. Vai, boa. Bateu. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai virando pra algum lugar. Isso. Boa, moleque. Não pode bater mais. Vai, 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 vai. Pula pra esquerda aqui, ó. Nesse, nesse negocinho. Abaçou, amassou, amassou. Abaçou. Caralho. Ai, 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 ai. Desvira o carro, você consegue desvirar, você consegue desvirar. Desliguei, desliguei, desliguei. Desliguei. Ai, ai, ai. Meu Deus. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desce do carro, desce do carro. Sinto ir. Bora. Mano, vem. Meu Deus, rapaz, você vai tomar tiro. A pé, a pé, a pé, a pé, a pé. Caralho. Tá bem, tá bem. A pé, a pé, a pé. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vai embora. Que isso, tudo calculado. Meu Deus, eu vi o apá tomando tanto tiro, mano. A pé, a pé. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Caralho, velho. Que isso. Brabo demais, pô. Agora eu entendi o que era pra fazer. Meu coração, não passou um. Ó, na hora que você capota o carro, você consegue descapotar só virando o volante, tá ligado? Ah, pode crer. Virando o volante, você consegue jogar pros lados. Vamos bem, então. Deu certo. Mano, saldo positivo, conseguimos roubar uma casa, conseguimos atropelar dois ciclistas, não prestamos nenhum socorro, capotamos um carro, descemos e voltamos pra dentro do carro, roubamos a moto da polícia e devolvemos, não tomamos tiro e demos fuga. Vamos lá, vamos lá.